E aqui que já vamos se despedindo, tocando a madrugada, companheiro E aqui que já vamos se despedindo, tocando a madrugada, companheiro E aqui que já vamos se despedindo, tocando a madrugada, companheiro E o balanço pra nós terminar, como é que vai ficar meu amigo? Ei, caprichadinho, parceiro Mais ou menos desse tipo aqui, ó E aqui que já vamos se despedindo, tocando a madrugada, companheiro